E fala galerinha, beleza? Meu nome é Pierre Mascaro e hoje eu estou aqui para ensinar uma virada para vocês que muitos pediram, é da música da Dua Lipa galerinha, então bora lá, vocês querem aprender? Então vem comigo! Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 4 Tempo 4 Tempo 4 Tempo 4 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, galerinha, gostaram? Se sim, deixe o like. E comenta aí embaixo se vocês querem esse tipo de conteúdo. Eu ensinando as viradas. O que vocês quiserem aí. Então, valeu, falou, tamo junto. Fui!